Polícia Militar Emergência 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 Bom dia, eu sou o Lado Garcia, qual a sua emergência? Queria um açaí. Eu entendi. Queria um açaí. A cara ligou para os 190, será para a Brigada Militar. A CIDADE NO BRASIL A senhora está sendo agredida? Alguma coisa? Sim, queria achar de novo. Qual é o seu endereço? Qual é o seu nome? Eu vou informar o batalhão da área, tá bom? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você consegue o endereço para mim para poder mandar? A CIDADE NO BRASIL